Aí embaixo, turma, tem um link pra você clicar e adquirir o meu curso. Vou mostrar pra vocês vários métodos que eu usei pra ganhar dinheiro com a minha criação. Mais de 5 dígitos por mês. Adquira esse curso que vai ajudar vocês demais. Continue com o vídeo. A temporada desse ano, Rafael, não começou ainda de verdade, né? De produção... Cara, aqui começou muito cedo, com esse esquema de luz aí. Ah, tá. Então, olha só. A gente tá conversando com várias pessoas. Volta lá pra fora pra ficar mais claro. Aqui eu já... Começou... Que é o diferencial. Começou no final de maio. Quando nasceu os primeiros filhos. Sei. Vamos pegar aqui, que esse assunto é interessante. O criador de um gigante não conhece, talvez não entende. Mas quem cria a sua costura já entende, que é produção de obras, etc. Fala a questão da luz aí. A questão de iluminação, que aumenta o tempo de luz lá. Por isso que a gente tem um galpão assim, né? Fechado. Faz do frio, né? Aqui faz do frio e tem que ter iluminação. Isso ajuda tudo pra trabalhar, se tu olhar meus linhos, olha. Sua aula é que é bem simples. É uma caixinha que eu não tava ensinando. A gente procura. A gente tem mais envergonhada e escura. Isso tudo induz a aves botar o rosto. Então, a luz, você aumenta o tempo de luz da aves, pra que ela identifique que o dia ele tá sendo maior, que é a época que elas procuram retroduzir, né? Porque isso é tudo instinto dos animais, né? E aqui dá sempre certo. Sempre certo. Sempre certo. Então, turma, você pode colocar aí até umas 16, 17 horas. Como é que você usa aqui? Eu deixo até hora que eu vou dormir. Deixo só dos pintos aí, né? Aquecedor é a gente. Aquecedor. Os pintos é dígitos, mas não é isso. Pinto o tempo todo. Você deixando um tempo maior a luz, as aves automaticamente vão comer mais, vão ficar mais alertas ali. O sistema dela tá trabalhando. E aí depois... Já fiz teste aqui de criar pinto em galinha, sem luz e pinto na luz. Não vai, né? O bicho se cria forte, tudo, mas não é igual. Não se destaca. Não desvolve bem. O bicho dorme, ele sabe que demora mais pra crescer, enquanto o outro tá comendo, né? É. Entendi. Espero que tenham gostado desse vídeo incrível. Esse foi um corte retirado aqui dos nossos vídeos do nosso canal. Agora, toda semana, vai ter vários cortes pra vocês. Turma, se ainda não sabe, você também pode ser membro do Criatório Neves. É só clicar aí do ladinho do botão de se inscrever. Seja membro, apoie o Criatório pra gente postar vídeos incríveis pra vocês, como esses. Valeu turma, obrigado e até o próximo vídeo.